E aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o meu canal, estou trazendo mais um vídeo para vocês Hoje eu vou trazer um hack muito simples, muito fácil de se fazer, que é do Geometry Dash Bom galerinha, não tem muitos vídeos do Geometry Dash no YouTube ensinando como hackear Porém eu descobri um jeito aqui e ainda mais que não precisa do root Então se você não tiver o root, você pode hackeá-lo normalmente Eu vou deixar dois links aí na descrição, vocês vão baixar os dois aplicativos que tem aí Que tem que ser da mesma versão para funcionar o rápido Tá, primeiramente você vai vir aqui e instalar o Geometry Dash O normal, quando você baixar vai estar aqui, esse aqui é o hack E esse aqui é o normal, vocês vão instalar o normal primeiro Vem aqui, instalar Ok, dá concluído, não abre ainda Depois que você instalar o normal, você vem no hack, você instala o hack Instalar Ok, depois de instalado a gente pode abrir Tá, como vocês podem ver, tá funcionando normal o Geometry Dash Porém quando a gente entrar aqui nas fases, você vai perceber uma diferença Que tudo isso daqui vai estar cheio de moedinha e você vai pegando a fase inteirinha Todas as fases vão estar desse jeito Você fica pulando, pulando E vai pegando as moedinhas Aí depois a fase vai estar mais curta, você não precisa demorar tanto E você já passa de fase Você vai ter que pegar todas as estrelas Quando você vai voltar aqui Tá 100% Completo a fase Você pode ir em qualquer fase que vai estar desse jeito Vou pegar essa daqui, ó, difícil pra caralho Você vai pulando somente E como vocês podem ver, depois de ter feito todas as fases com todas as moedas Você já vai desbloqueando cores e as outras coisas Outros ícones 100% completo Pegou 3, a gente volta E como vocês podem ver, já está 100% completo Tá, aí algumas pessoas devem estar falando Ah, mas vai ficar desse jeito o jogo Vai ficar chato pra caralho Por isso que a gente tem aquele outro Depois que você ter feito o hack Você vai lá Faz a primeira Você vai lá e faz quantas fases você quiser Zeradas Você consegue bastante dinheiro Depois daquilo, você vem aqui E instala o Geometry Dash normal Novamente A gente instala o Geometry Dash normal A gente abre ele E como vocês podem ver Agora O hack continuou Tudo que você tinha feito naquele outro Continua aqui 100% as fases Porém agora As fases E morreu Difícils pra caralho Como vocês podem ver Eu não consigo passar nem dessa porra Aqui Sabe por quê? Porque esse jogo é o jogo mais filha da puta Que eu encontrei na Play Store Tá, vou sair antes que eu quebre o meu celular Bom O hack voltou a funcionar As fases estão 100% completa E o que você tinha desbloqueado com o hack Continua Sem o hack E até mesmo As moedas E as suas estrelinhas Continuam aqui E isso Merece um like Porque nem root precisa E esse é um dos únicos hacks Que funciona no Geometry Dash Bom galerinha Então por hoje foi só Se você gostou do vídeo Dê um like Se não gostou Vai tomar medo do seu cu Também Dê um like Que até agora Esse foi um dos hacks Mais sensacionais Que eu encontrei Para mandar aí para o canal Porque Geometry Dash É muito difícil de hackear Também vou pedir Para que vocês comentem esse vídeo Se você Alguma sugestão Se você não estiver conseguindo E deixe aí Nomes de jogos Difíceis pra caralho Para a minha nova série Que eu vou fazer Para o canal Bom galerinha Então por hoje foi só Tchau 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 Tchau